Fala aí pessoal, aqui é o Renner e Alves com mais um vídeo pra vocês Então já vai deixando aquele like e se inscrevam no canal galera para mais vídeos aí Então vamos jogar hoje Warface, esse game que foi lançado lá em 2014 E eu joguei bastante aí nessa época, 2014, 2015 Então eu pensei em trazer essa gameplay para vocês e mostrando aí um pouco de que é o Warface Warface é um jogo de primeira pessoa disponibilizado aí pela Level Up totalmente gratuito Você pode abaixar aí e roda até com quem não tiver placa de vídeo Roda também com processadores da Intel, tendo aí o Intel Graphics Você já consegue rodar ele numa qualidade legal, uma taxa de frames aí razoável Mas você vai rodar melhor ainda se tiver uma placa de vídeo basiquinha aí Pra conseguir rodar ele numa qualidade um pouco mais superior galera Galera, galera, galera Então vamos lá galera Eu sempre jogo aí de... Eu sempre jogo de engenheiro Eu tenho aqui meu inventário né, como vocês estão vendo, esse aqui é um avatar O pessoal tem um certo preconceito aí com o engenheiro Ele é um jogo aí que você vai subir no patamar né, de patente Então, quanto mais você joga, quanto mais você mata, quanto mais pontos você faz, você vai subindo aí a sua patente E tem gente aí que tá no patente, não sei das quantas galera Mas vamos lá Aqui meu progresso, como vocês vão ver agora Vamos ver, modificações, peraí Progresso, engenheiro, clã, status, aqui é o meu status galera Foi mal Aqui mesmo, status e tal Eu então, eu tenho que jogar mais um pouquinho pra poder atingir aí um certo ou outro status Eu tenho um total tempo de jogo, dezoito, dezessete horas de game E é isso aí galera, vamos lá Inventário, como eu estava dizendo, eu sempre jogo aí de engenheiro O pessoal tem certo preconceito Cada um desses aqui, fuzileiro ou médico, cada um tem uma habilidade diferente O fuzileiro pode arregar suas armas O médico pode fazer sua vida voltar ao normal O engenheiro, ele repara sua armadura, seu colete e tal O sniper também, ele pode recarregar sua arma se você estiver faltando bala aí no meio da jogatina galera Eu comprei essa arma aqui logo quando eu estava jogando bastante o game Então eu fui lá e comprei, tava num preço legalzinho Eu fui lá e comprei É galera, como sempre tem esses games, é cheio de micro translações Mas vamos lá, eu vou jogar aqui um modo fácil para vocês Um modo rapidão aí Depois eu jogo o modo sobrevivência e também o modo PVP O modo sobrevivência é o que demora mais galera Então aí, vou trazer uma gameplay mais expansiva aí É nesse modo sobrevivência E no PVP, é um modo aí PVP muito louco Que você mata, mata aí e já era, que nem com Strike Então vamos aqui no modo fácil Vamos lá galera, vou jogar de engenheiro Que eu sempre jogo, como eu disse Vamos lá e let's bora partir para a gameplay aí Aqui estamos na tela de carregamento É tipo assim, tá preparando a sala Olha lá, por favor aguarde Beleza Aí você pode ficar dando uma treinada aqui também Enquanto eu passo o tempo ali até chegar os jogadores na sala Beleza Os gráficos galera, eu tô rodando tudo no Ultra Ele tem uma tecnologia aqui da Intel Ou da Intel não, da NVIDIA galera Nossa, tecnologia da Intel Tem uma tecnologia da NVIDIA ali que deixa os gráficos um pouco melhores galera A Blackwood é atraída ao petróleo e a discórdia como larmas a uma carregada O sangue vital do mundo está em jogo Beleza Todo início da Blackwood do Oriente Médio deve ser destruído Ela começou aqui, você começa no helicóptero e tal E vai até nessa zona aí de Beleza, bate um inimigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá A área está repleta de forças da Blackwood Encontre e neutralize todos eles Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, mano, como eu sou ruim Ou é a arma que é uma bosta Pelo mal galera, calabriado aí Posso me falar muita bobagem no vídeo Porque eu sei que tem muita gente assistindo, mano Que é o Family Framing Nossa, minha arma é muito ruim ali galera Essa arma que eu comprei, acho que já deve estar ultrapassada Nossa Pelo mal Morri galera, morri Nossa, louco Nossa, sobrou dois Três 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 sobraram Até o médico morreu, acho que foi me ajudar, morreu galera Como eu disse galera, o gráfico desse game é muito bacana Eu curti pra caramba Nossa Toma Nossa, o granado demorou muito pra explodir, louco Até explodir o bagulho, o negócio já Morri novamente Até explodir o bagulho, galera Até explodir o bagulho, o negócio já Já me matou já Olha lá, nossa arma é muito ruim, mano Eu vivo mesmo Inimigo eliminado, mexa o seu Checkpoint, restauração e resolução concluída Beleza Tchau 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 o 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 eu vou jogar agora eu vou fazer um mata mata beleza galera espero que vocês tenham gostado deixa aquele like se inscreva no canal aí para mais vídeos e let's bora fui